Salve rapaziada, tranquilo? Eu sou o Vicente Cria da Red Camps. Vou estar passando aqui agora umas digas pra vocês de uma partida ranqueada solo. Como sobreviver, como lutear, por onde ir e o que fazer pra dar o boiá. Então preste atenção e só vem com a gente nesse vídeo, hein? Ó, vamos lá, começou a partida. Primeira coisa, abrir o mapa e conferir aonde vai ser a melhor rota pra você tá caindo e fazer o seu loot. As áreas mais perigosas são Clock Tower e Pique, jogando no modo Bermuda. Vimazaki Strip também tem uma movimentação, então você pode fazer o que? Rotação em beira de safe, cair mais as partes afastadas do mapa. Eu vou escolher cair aqui em mil. Tá um lugar perto da rota? Tá perto da rota. Porém, você pode fazer o que? Você pode cair usando o scanner, que é esse item amarelo que aparece no mapa, você pode saber se tem gente ou não com você. Viu que apareceu um ponto vermelho? Então, você pode desviar da rota dele e procurar fazer sua área de loot mais tranquilo. Tá vendo que não tem mais ponto vermelho? Você está sozinho nesse perímetro que está sendo sinalizado em amarelo no mapa, hein? Já vamos aqui, já começa a fazer o teu loot tranquilinho, coletezinho, sempre focando aí no básico, que é colete, armamento de longe e armamento de perto. Eu já peguei os dois. Procura sempre tropa, sempre tá full. Full que eu falo é o que? É os itens nível 3. Coronha nível 3, boca de arma nível 3, carregador nível 3. Tudo nível 3 é o que está no slot maior do acessório. Outra coisa muito importante, gel. Sempre fazendo a conferência do gel. Eu não sei qual hood vocês preferem utilizar. Eu prefiro ele aqui no canto esquerdo. Eu acho que é mais rápido. Vocês podem estar escolhendo ou na parte direita ou na parte de baixo. Ó, avistamos um inimigo aqui, hein? Então você já busca o quê? Busca aqui um cover e querer trocar sempre com maneiras de se defender. Ele passou aqui embaixo. Eita! Deu a cara. Só vamos. Raja e dá o seu melhor, tropa. Aí é você e o inimigo, hein? Nossa! Aqui ele tomou porque aqui é headcanes, então não deu pra ele. Dessa vez ele voltou pro lobby. E se você seguir as dicas certinhas desse tutorial, vai acontecer ao contrário do que aconteceu agora com esse crio aqui. Felizmente ele voltou pro lobby. E ó, eu vou fazer a troca agora de uma arma de rush por uma arma de longa distância que é AWM. Por que que eu vou fazer isso? Porque jogando solo, essa arma, ela dá o dano mínimo de 150. 150 é mais de 70% da vida que o personagem começa na partida. Então, tropa, se você dá 150, você só precisa de dar mais dois tiros pra finalizar a tua kill. Jogando solo, eu recomendo ela porque eu acho super viável você tá ali oferecendo o maior dano sobre o seu inimigo. E se você dá 150, você pode pegar um cover, pode procurar melhores maneiras pra poder tá ali ganhando vantagem sobre o seu adversário. Pega os melhores acessórios para a sua arma, busquem saber mais sobre os acessórios que o jogo oferece pra vocês, busquem saber onde tem melhores áreas de loot, piores áreas de loot e com isso vocês vão conseguir estar evoluindo o seu nível de jogo na partida solo e estar procurando subir mais pontos na sua ranqueada. Você que vê bastante dificuldade em jogar com a equipe. Lootou, já não tem mais nada aqui. abriu o mapa, já viu a safe. O mapa fechou na região central. Então, você procura ver pra onde tá mais fácil de você ir. Aqui a gente pode fazer essa rota aqui ó, de descer e chegar na pique. Pique é uma região central. Pode ser que a safe venha fechar lá novamente. Então, vamos lá pra estar sempre bem posicionado na safe, hein rapaziada. Não esqueça disso. Tá sempre bem posicionado na safe, troca. Só vamos aqui daquele jeitão. Avançando, sempre olhando pro lado direito, lado esquerdo, sempre olhando costa. Por quê? Porque pode ter gente de todos os lados, troca. Ó, importante você pegar um cogumelo. O cogumelo, ele vai tá recuperando a sua vida de um em um, caso você não tenha kit médico. Ou caso você tome dano e não precise usar aquele kit médico, ele vai recuperar automaticamente a sua vida. Então, sempre pegue cogumelo por onde vocês vêm, até completar 200 de estamina, tá, troca. À medida que vocês forem avançando, procurem sempre estar vendo melhores lutes pra vocês. Qualquer área de lute, vocês procuram se tá vendo. Nunca tá bom. Sempre vai ter um gelzinho, sempre vai ter um kitzinho. Então, procura sempre tá melhorando aí o seu lute, troca. Pra vocês terem mais benefícios na trocação contra o seu inimigo. Ó, vamos lá. Deixa eu conferir. Como eu não vou jogar mais AWM, vou jogar as munições de SMG fora. Posso jogar isso aqui fora. Sempre, o que for descartável da sua mochila, joga fora. Evita carregar peso, tropinho. Aqui tem um kit que me salvou, que eu estava precisando. Munição, está tranquilo. Vou pegar mais um kit, só pra ficar tranquilo. Sete kits, tá bom. Pega uma granada de flecha. Às vezes, pra surpreender ele e cegar o seu inimigo, você poder realizar uma jogada bem diferencial. Opa, esse item é bastante interessante. Ele é o quê? O upador. Ele melhora o seu colete e o seu capacete. Tanto se eles tiverem miados, tanto se você quiser subir ele de um nível para outro. Então, se você tá ali com o colete com capa zoado, pega esse item que ele vai te salvar muito doidão. Só vamos, hein? Só vamos aqui no ruchadão, porque você tem que estar buscando sempre se posicionar no meio da safe, pra estar sempre se garantindo pra próxima rotação. Pra evitar de estar circulando fora da safe, tropa. E evitar de estar tomando prejuízo por estar em uma posição errada no mapa. Ó, avistamos um membro aqui na frente, na região da escola. Nunca atira, tropa. Nunca atira assim que você vê o cara. Viu o cara? Não atira. Primeira regra, não atira. Se posiciona e vê o que você pode fazer. Ó, ele já abriu o fogo aqui. Vamos tentar ali alvejar ele. Nosso Deus Vicente! Aconteceu de eu dar um balaço na cabeça dele de 873 de dano. Coisa que se vocês, mano, levar a mira, carregar, esquece. Ou seja, vocês viram o que eu falei da dica da WL? Um tiro só eu matei, tranquilo. Não perdi vida nem nada. Chega Lutia, pega as coisas que vocês acham que podem estar melhorando no set de vocês durante a partida, tropa. E continua a rotação normal. Vamos luteando aqui, ó. Achei outro gel. Ó, tem mais gente trocando aqui. Ai, meu Deus, mina. Meu Deus, tem um cara aqui. Ó, o que aconteceu? Eu subi na cara e tinha um cara. Não tem uma arma de rush. O que eu vou fazer? Usei um kit, porque eu tomei dano da mina, que eu não sabia. Vou dar uma dica pra vocês. Nessa casa aqui, sempre passa nessa região aqui pulando, e se tiver mina ativa, ele automaticamente vai desativar. Como não tem uma arma de rush, procura outro lugar pra se posicionar, tropa, e vem sempre orientando esquerda, direita, esquerda, direita, pra evitar de ser surpreendido. Ó, um outro indivíduo aqui em cima. Vamos tentar ver já ele, hein? Ó. Nossa, meu Deus. Ó, viu? 150. Você não precisa jogar a mira na cabeça. Se você acertar o corpo do inimigo, você vai dar 150 e depois são só mais dois tiros pra finalizar. Então, eu vejo que, nossa, o cara que lá na frente vai morrer, infelizmente, na katana. Não tem uma arma de rush, então você usa o que você tiver pra combater corpo a corpo. Graças a Deus, eu tive a sorte e consegui finalizar o inimigo. Mas, na maioria das vezes, você pode ter o azar de um inimigo que tá com uma arma bem superior ao que você está e você ser finalizado. Então, no caso, se você estiver jogando com a WM, é sempre necessário você estar longe do seu inimigo. E, ó, tem gente trocando de silenciador. Uma coisa bem importante, vocês têm que estar sempre escutando muito sobre o jogo. Então, sempre escutem muito o jogo pra saber se orientar quanto a posição do tiro. Ó, a safe jogou mais aqui pra frente, então vamos continuar se posicionando no meio de safe. Como a gente sabe que tem um cara aqui, vamos mirar ali. Sem problema, você sabe onde tem um cara. Olha, aqui eu já tô no cover. Por que eu tô no cover? Porque aqui, eu vejo ele, se eu agachar, ele não me vê. Então, sempre busquem isso antes de trocar tiro. Sempre busquem isso. Você está bem melhor posicionado do que o seu inimigo. E aí, você pode efetuar dando ele aqui, ó. Tipo aqui, ó. Joguei na cara. Um tiro é necessário. Mirou, tropa? Ó, você tá vindo. Procura. Mirou? Se você não consegue atirar na cabeça porque ele tá movimentando muito, tá aqui, ó. Pum! Tá no corpo que você vai dar 150 nele e vai tirar muita vida e vai facilitar muito a sua teamfight contra esse player, tropa. Como aqui a gente tá no momento, sei, passei e ainda não começou a fechar. A gente pode voltar, pode ver se ele tinha mais gel. Tropa, gel nunca é demais. Quanto mais gel, melhor. Tanto pra você avançar, tanto pra você se defender. Então, gel é muito importante. Rapaziadinha, ó, vou finalizar o vídeo por aqui pra não ficar muito longo, mas já passei bastante dicas pra vocês. Procurem treinar isso que eu passei pra vocês e sempre lembrar da orientação durante a partida. Sempre olhar todos os lados, sem procurar se posicionar bem. Você seguindo isso, você vai ser um ótimo player e vai mandar muito bem na sua partida ranqueada. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima, no próximo vídeo. Tamo junto!